Agora vocês vão aprender a usar o programa chamado Excel. O Excel é um programa para fazer cadastros de clientes, planilhas eletrônicas, gráficos e essas coisas. Programa conhecido no mercado de trabalho. Vocês encontram ele no computador em Iniciar, todos os programas, aqui no pacote da Office, está vendo? A gente teve a aula anterior do Word, agora a gente vai ter então do Excel. Um clique no programa. Podem fazer o atalho na área de trabalho se quiser. Aqui de cara, aqui em cima, gente, essas ferramentas aqui são bem parecidas com o Word. Se vocês querem a explicação delas aqui, assistam a aula anterior, a de Word. Eu vou passar mais ou menos algumas diferenças que tem de um para o outro, mas é quase tudo igual. Aqui na página inicial sempre aparece, arquivo é onde a gente manda imprimir, ou então abrir arquivos que tem no computador, salvar. Tem aqui os negócios de proteger, que eu já vou explicar em uma aula mais à frente. Aqui temos o Inserir, um pouco parecido com o Word mesmo, só que aqui tem a opção de gráficos. Isso é coisa de Excel, vou mostrar isso aqui em uma aula mais para frente. Temos aqui o layout da página, a aparência, essas coisas de sempre. A parte de fórmulas é o que não tem no Word ou no PowerPoint, isso aqui eu vou explicar também em uma aula separada. Essa primeira aula é só para já dizer para vocês mais ou menos o que é o Excel e como se usa ele. Aqui no Excel abriu de cara, tem essa aparência aqui, essas coisinhas que eu estou clicando. Isso aqui são as células, vai aparecer escrito para vocês aí na tela. Isso aqui que a gente clica, essas colunas, está vendo? Coluna F, G, H. São colunas, aqui, linhas, linha 7, linha 8. E cada célula dessa, ela tem um nome. Por exemplo, essa daqui, ela tem o nome de G5. Essa aqui embaixo, K15, todas têm um nome. Para a gente fazer uma planilha com cadastro de alguma coisa, toda planilha, ela tem que seguir o primeiro aqui logo. Aqui, eu vou dar um zoom para vocês verem aí. Está vendo? Esse A1, essa aqui é a célula que manda em todo o nosso Excel. É a partir dela que tudo vai obedecer. Por exemplo, se vocês têm uma planilha, querem fazer a planilha de cadastro de mercadorias, a primeira aqui, então, A1, vai ser provavelmente o nome de produtos. Se vocês forem fazer uma planilha de cadastro de clientes, célula A1, clientes, isso funciona mais ou menos assim. Já viu quando vocês ligam para o seu operador de celular e eles perguntam, pode informar o nome do cliente? Meu nome é Chong Limeketref. Aí, a pessoa, opa, já sei seus dados, todas as suas datas de nascimento, já sei todos os seus dados rapidamente. Por que isso? É porque ele vem aqui na primeira coluna, a coluna A, onde estava aqui, nome dos clientes. O seu nome veio para essa lista e na linha correspondente ao seu nome, estavam todos os seus dados. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui, clientes, um exemplo, e vou passar exemplos melhores mais à frente, aqui teria telefone, na próxima seria endereço, e vamos por aí, bairro, rua, CEP, não sei o que, vai completando com o que precisar. A primeira aqui vai passar seu nome da pessoa e todos esses dados aqui que vão seguir, eles vão ser referentes à primeira pessoa. Essas coisinhas aqui, as colunas, assim como as linhas, elas são móveis. Móveis, gente, não é esse móvel que a gente tem em casa, sofá, mesa, não tem nada a ver isso não. Móvel aqui é outra coisa, é móvel que dá para se mexer. Está vendo aqui? Entre uma coluna e outra, quando eu paro no meio aqui, aparece um símbolo diferente, está vendo? Olha o zoom aí na tela. Então, esse símbolo, isso aqui é o que marca a divisão de uma coluna para outra, ou de uma linha para outra. Está vendo aqui que no meio também tem. Isso aqui a gente pode clicar e arrastar, está vendo? O pontilhado marcando. Porque vamos supor que a gente escreveu um nome de uma pessoa que tem um nome muito grande. Você fez uma planilha, e o nome do primeiro cliente aqui, da primeira pessoa, por exemplo, é Esteleng Teng. Está vendo que passou o nome dele aqui, da linha. Como é que vai fazer? Vai ficar assim, atravessando? Não vai. Clica nesse negocinho aqui no meio e arrasta para o nome da pessoa. Ou uma dica aqui, atenção aí para a dica. O endereço da pessoa é Rua das Couves. O que você pode fazer também é, na interseção que aparece aqui no meio, está dois cliques. Está vendo? Muito mais fácil, já vai ficar no meio. Para você marcar uma planilha, é simples. Você pode marcar uma coluna, marcando, clicando na coluna. Ou uma linha, clicando na linha. Se você quiser marcar toda a planilha, para poder fazer alterações nela toda, é esse botão aqui da frente, a divisão aqui entre o A e o 1. Isso aqui é o que marca toda a planilha. Eu vou clicar nele, olha o que acontece. Está vendo? E aí você vai poder fazer uma alteração a tudo. Essas alterações de trocar tamanhos de letra, isso segue mais ou menos o Word. Eu vou passar na próxima aula como é que faz isso. É a formatação da tabela. Mas clicando aqui, a gente vai mexer em tudo do mesmo tempo. Essa barra aqui em cima, que parece uma barra de digitar endereço de internet, é a nossa barra de fórmulas. É onde a gente faz contas. O Excel é um programa muito usado para fazer contas matemáticas, essas coisas. Aqui é a barra de fórmulas. Vou explicar o uso de fórmula em uma aula separada. Isso aqui, logo assim que abre, isso aqui é uma planilha. Nós temos aqui o nosso zoom aqui embaixo, para diminuir e aumentar. E uma coisa que tem que saber, está vendo aqui, diminuindo o zoom, aumentando lá embaixo. Uma coisa que vocês têm que saber é isso aqui. Essa aqui é a planilha 1. Aqui embaixo está escrito planilha 1. Um exemplo que eu posso passar aqui, é por exemplo, eu tenho aqui na minha casa, o cadastro mensal das minhas faturas, do que eu consigo arrumar por mês. Eu não passo de milhões não, mas eu chego lá. A gente pode renomear essa planilha. Botão direito, escolhe a opção renomear, e coloca aqui, por exemplo, janeiro, janeiro, até escrevi errado aqui, janeiro, janeiro de 2170. A próxima planilha, você vê que aqui ele já traz algumas, está vendo? Vocês podem fazer planilhas com datas diferentes, todas vão obter dados diferentes uma da outra, mas tudo vai fazer parte de uma mesma pasta de trabalho. Então, essa aqui passa a ser a janeiro, essa aqui pode ser a fevereiro, essa aqui pode ser a março. E vocês podem adicionar mais, aonde vocês quiserem, mais planilhas diferentes. Botão direito aqui em qualquer lugar, escolhe a opção inserir, e aí vai entrar um quadrinho na tela, você já vai no primeiro mesmo aqui, planilha, só dá ok. Está vendo aqui? Criei mais outra, vocês vão aqui, renomeio para o nome que vocês quiserem, e faz uma planilha que é bem completa. Como que se acha dados na planilha? Vou passar também em uma aula mais à frente, para vocês localizarem do jeito mais simples, e para tirar também planilhas, e essas coisas, na parte de formatação, vou dar uma aula melhor sobre isso, mas para excluir também, botão direito, excluir. está aqui, você clica, menos uma, clica, menos outra, e vai assim. Essas ferramentas todas, eu vou passar também na próxima aula, aqui temos o nosso minimizar, a tabela, e essas coisas, está vendo? Para criar outra, subir, temos o fechar, tudo normal, como o Word, como todos os outros. Então, já vou passar na próxima aula agora, então, como que a gente começa a fazer uma planilha de Excel. Então, até a próxima aula.